E aí E aí É melhor do que tem lá Eu tenho que casar com o lado Melhor sim, do juízo Do juízo Italo Um juízo é o certo Verdade tem que ser dito Quem está cirmado é você, o pezão, a gente tá... A gente tá certo, eu tô te arrumando, né? Não, porque essa paleta tá de volta... Frega bem! Frega bem! Frega, coração, menino! Bota essa boca, não, menino! Isso! Até aí, tudo bem, tá? O pezão não tá meio... Mas só que... Vem dizer que eu tô cimado e quem? Que ela que tá pesando é que tá cimado é ela! Né? Tem que aceitar a sacadeira aí na água... Frega, essa balança eu quero! Frega, essa balança é minha! Frega, essa balança é minha! Frega do caracalho do cachorro! De dentro de dentro, mas tá... Aponha desses, não! Não! Olha aí, vai pegar uma faca aqui, né? É, outro eu vou... Tá vindo aí... Eu já matei um hoje... Tem outro ali, tá rapaz! Tá vindo aí dos cachorros seus... E o cachorro lá no final... 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 Pera aí... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Eu gosto na pá! Eu sei como eu ajudo! Pera aí... 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 um olho, pelo amor de Deus, olha ai cadê? olha ai, não mate não irmão, não mate não cadê? não pegue nisso não pegue não, pegue não pegue não, pegue não pegue não pegue não bota aqui, bota aqui não, 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 bota aqui aba, aba não, bota aqui, bota aqui logo, logo Ricardo logo, logo eu vou jogar lá no esgoto não, ele cai ele cai ele cai cai Nã é ai Nã não bota, bota não Nã, carrapata não é nojento joga no esgoto não Nã é no esgoto bom dia bom dia não se esqueça ver aqui no meu canal roubei o Ricardo ativar o sininho deixa esse lado é um carrapato um cachorro bota aqui no esgoto pode cair, pode cair porque ele não pode pegar não da, 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 da doença é do índio que deu a fábua deu a fábua eu 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 vou chamar não eu não vou chamar não eu não vou chamar não eu pensei que era um negócio importante que eu ia falar que eu ia comprar fábua alguma coisa quer café é oi 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 deixa chega eu espera ai que ele entra bora meu amigo ele quer olhar do índio, é que depois ele entra chega mamãe marker da boca rapaz tá vindo pra você vocês são Só que. Só que. Pôr. 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 Não, Pop, eu tô vendo aqui, ele não tem nenhum carrapato, deixa eu te ouvir, mano, e aí, Pop, e aí, não, eu tô, eu, 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 é, Pop, agora, ele não tem nenhum carrapato, não tem, não tem nenhum. Eu reparei Pop, eu reparei Pop agora, ele não tem nenhum carrapato, ele não tem. Hoje deu um banheiro. Tem não, não tem nenhum. Tem um leite com pano? Com bolacha, aquele, o prato? Quero, depois eu compro. E agora? Quero. Sim, ontem, 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 ontem eu vi, ontem eu vi aquele cachorrinho que eu quero servir, aquele cachorrinho que eu quero servir também, tem carrapato, mãe. Tem que ter mesmo. Eu vi, a, chega a tacar no cara, no cara, os carrapatos caia, e vai pra cara do povo também. Cala, cala, vai carrapato. Tem que ter carrapato? 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 Lúdito. Pop, Pop mesmo, Pop mesmo não, eu acabei, eu acabei de olhar Pop agora, Pop, o cachorro não tem um carrapato, o animal, o animal, o animal não tem nenhum carrapato. Não é o cachorro não, muito muito, não é meu cachorro não. Gente, bom dia gente, não se esqueça de ver aqui no meu canal, o meu Ricardo, o criança, não se esqueça do meu canal, ativa o sininho. Que você, que você, que você, que você tem seu animal, cuide do seu animal, para andar carrapato, para andar a peste do carrapato. Carrapato, carrapato é um inseto muito ceboso, nem só de cachorro não, dá em vaca, dá em bode, carrapato é muito ceboso. Carrapato é um inseto muito ceboso, não, dá em vaca, 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 dá em vaca. E aí E aí E aí e como é que você escreve meu canal aqui lá ativar ativar o sininho deixa seu joia seu joia e nós sabe que é o canal do respeito é o canal da família tá esse canal aqui aí e 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 ai caralho aí não é sabão pode já vir? vamos já então gente, tchau tchau